Está descrito aqui, tá? Meu nome é Fabrício e eu sou um dos gerentes do NIC.BR e sou responsável pelos projetos de medições de qualidade internet lá do NIC.BR. Então, hoje eu vim aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de algumas análises que existem aí no mercado, que têm saído de forma constante, de qualidade da internet. E falar um pouco para vocês o que nós achamos hoje da qualidade da internet e o que nós andamos observando agora nos últimos meses referentes à qualidade da internet, não só a banda larga fixa, mas também a banda larga móvel. Para iniciar a apresentação, vou falar rapidamente, para não estender muito, está sobre o NIC.BR. Para quem não conhece, o NIC.BR é uma entidade civil, sem fins lucrativos, responsável pela execução dos projetos do comitê gestor da internet. Então, hoje, ele tem um conselho administrativo composto por sete membros, todos eles do comitê gestor da internet, três são do governo e quatro são do setor privado. Todos eles do setor privado, escolhidos através de votação. O NIC.BR, hoje, ele coordena uma série de projetos, talvez o mais conhecido deles, todos vocês aqui já devem conhecer, que é o Registro.BR, que é o responsável pelo registro de tudo o que é .com.br no Brasil. Caso alguém tenha algum .com.br aí, é um cliente nosso hoje. Então, nós gerenciamos toda a parte do .BR. Seja .com.org.br, .gov.br, tudo isso hoje é responsabilidade do NIC.BR. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês. Durante essa apresentação, eu vou fazer algumas perguntas, e as pessoas que souberem as respostas vão ganhar alguns brindes aqui conosco. Esses brindes são roteadores, são roteadores que medem a qualidade da internet na casa do usuário. Então, quem souber as respostas vai e já ganha um roteador. Primeiro, se nós somos uma entidade civil privada, sem fins lucrativos, de onde vocês acham que vem o dinheiro para poder manter todos os projetos que nós temos hoje no NIC.BR. Alguém sabe? O registro, muito bem. Acho que tu ganhou, primeiro que falou registro, ganhou um roteador então. O pessoal vem aqui te entregar um vale e um roteador. Aqui, depois tu pega ali com a gente no stand. Mas, enfim, vão ter outras perguntas depois que eu vou fazer durante a apresentação, e o pessoal vai poder pegar e ganhar mais roteadores. Então, quem quiser conhecer mais do NIC.BR, pode ser essa www.nic.br. Lá dentro a gente tem todos os projetos que nós acabamos mantendo. E pode olhar com mais detalhes. Bom, vamos falar um pouquinho. Já que a gente vai falar sobre alguns estudos de qualidade da internet, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o pessoal ciente do que é qualidade da internet. Muitas vezes o usuário vai lá, contrata a sua internet em casa, mediu a internet no seu medidor, que ele geralmente usa um speed test ou algum outro medidor, e disse assim, ah, contratei 10 MB, deu 9 MB e meio 10 MB. A minha qualidade da internet está boa? Ah, está maravilhosa, porque eu contratei 10 MB e ganhei 10 MB. Só que, na verdade, a internet, a qualidade da internet é uma coisa um pouco maior do que simplesmente a velocidade contratada. Eu coloquei aí 12 itens que compõem, no nosso ponto de vista, o que é uma internet de qualidade. E aqui, quando eu mostrei essa apresentação, esse slide uma vez, em um evento em São Paulo, que foi um evento organizado pela Fiesp, tinha um público muito eclético lá dentro. Tinha pessoal da área de TI, tinha pessoal que não era da área de TI, e eu descobri que um dos participantes lá era representante da Associação das Donas de Casa do Rio Grande do Sul, que estava lá. Então, imagina eu mostrar um slide desses, mostrar qualidade da internet é tudo isso, e mostra para a pessoa que está lá. Quem não está acostumado com esses termos vai estranhar um pouco. Então, eu não vou me deter muito nesses termos agora, porque mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre eles. Então, quando a gente estudava sobre o que é uma internet de qualidade no NICBR, surgiu a necessidade de poder criar ferramentas para que o usuário pudesse medir a qualidade da internet dele. Então, alguns anos atrás, nós criamos uma ferramenta chamada CIMET, que acabou se tornando um sistema de medição de qualidade de internet. É um sistema onde o usuário acessa, através de uma interface web, um medidor, e lá ele pode colocar o CEP e fazer as medições de qualidade dele. Para vocês terem uma ideia da capacidade desse sistema, ele já foi usado para medir links de 10 gigabits por segundo. Então, é um sistema que está, digamos, bem maduro hoje. E uma coisa importante é que ele hoje está espalhado pelo Brasil em todos os pontos de troca de tráfego internet do comitê gestor. Esses pontos de troca de tráfego, para quem não está acostumado com o termo, são locais onde os provedores se juntam para trocar tráfego de forma direta um com o outro. E uma coisa importante é que todos os testes, eles são feitos fora da rede da operadora. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o usuário fazia um teste com speed test, por exemplo, e esse teste com speed test é feito dentro da rede da própria operadora. Então, ela coloca um servidor bem próximo ao usuário e ele não mede toda a infraestrutura da operadora até sair para a internet efetivamente. Então, o que ele acaba medindo é só a intranet da rede da operadora. Com esse sistema que nós desenvolvemos, ele mede toda a rede da operadora até a saída para a internet. É um sistema 100% independente, ele não é bancado pelas operadoras, é 100% bancado pelo NIC.br e os resultados depois podem ser exportados e enviados por e-mail, exportados por Facebook, mostrados no Twitter. Uma curiosidade sobre o Twitter é o seguinte, na página do CIMET, nós temos uma tabelinha onde aparecem todos os resultados do Twitter que o usuário foi lá e postou. Uma coisa que aconteceu uns meses atrás foi que um usuário reportou para nós que ele tentava entrar em contato com a operadora, a operadora não resolveu o problema dele, e ele resolveu postar no Twitter isso, reclamando da operadora, e postou com a hashtag do CIMET. Ele disse que em 24 horas a operadora entrou em contato com ele para resolver o problema. Então, acabou se tornando uma espécie de mural onde os usuários acabam falando se a internet está boa ou ruim. Para quem quiser conhecer o projeto, nós temos o site cimete.nic.br Então, vocês podem acessar. E, através dele, vem como é que está a qualidade da internet. Nós também começamos a ver, de um tempo para cá, algumas necessidades, e uma delas é a medição constante da qualidade da internet. O CIMET é um site onde o usuário entra, faz um teste pontual lá dentro. Então, se ele quiser fazer três testes durante o dia, ele tem que entrar três vezes no site e clicar três vezes para fazer um teste, e o usuário teve a necessidade de... reportou para nós, que estava tendo a necessidade de ter algum sistema onde ele tenha uma medição constante. Então, para isso, nós fizemos uma parceria com a Fiesp e desenvolvemos um software chamado Monitor Banda Larga. Daí ele vai lá, instala o software no comprador dele, e, através do software, ele mede automaticamente, várias vezes por dia, a qualidade da internet do usuário. E uma coisa importante é que, no final do mês, ele manda para o usuário um relatório dizendo se a qualidade da rede dele está boa ou ruim, de acordo com a resolução 574 da Anatel. Então, ele pega esse relatório e pode mandar para a operadora dele, cobrando, dizendo, a minha internet está ruim, o sistema mostrou que a minha internet está ruim, e os itens que estão ruins são este, este e este, de acordo com essa resolução da Anatel. Isso facilita a vida do usuário, para que ele possa cobrar, depois, uma internet de melhor qualidade. Isso tudo que eu falei é muito voltado para a banda larga fixa. Também surgiu a necessidade de a gente criar uma solução que me disse banda larga móvel, principalmente 3G e 4G. Então, nos últimos dois anos, nós trabalhamos para criar uma ferramenta chamada CIMET Mobile. Essa ferramenta, ela hoje está disponível para sistemas com iOS e Android, e nela o usuário pode medir, onde ele estiver, a qualidade da internet dele. Aqui eu mostrei algumas telas das versões para iOS e Android, elas são muito similares, e aí vocês vão poder testar depois, quem tiver celular aqui e quiser baixar já essa aplicação, vai poder pegar e medir ela. Medir essa qualidade. Então, aqui eu mostrei um total de testes que nós tivemos durante o ano de 2014. Agora, em 2015, nós já aumentamos em mais ou menos 10% a quantidade de testes com relação ao final do ano. E é interessante vocês verem que todos os meses nós temos, no mínimo, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil testes feitos. E isso é importante para que a gente possa pegar e, através desses testes, mostrar um resultado para a comunidade de um trabalho que está sendo feito já há bastante tempo. Um dos resultados que nós podemos mostrar é um mapa de qualidade da internet. Esse é um mapa que nós desenvolvemos lá no NIC.br, um mapa interativo, onde o usuário pode pegar e clicar no mapa, colocando o seu endereço também, e saber como é que está a qualidade da sua rede na sua região, a qualidade da sua operadora na sua região. Presta atenção nesse mapa, aqui que eu estou mostrando para vocês. Neste mapa, vocês podem ver os pontos onde nós temos testes que foram realizados nos últimos seis meses. Eu vou mostrar agora para vocês um outro mapa, que é esse daqui. Alguém sabe que mapa é esse na esquerda que a gente tem? Alguém tem ideia? Sim, é o mapa da América do Sul. Mas o que são esses pontos luminosos aí? Alguém sabe? Não. Oi? É, mais ou menos. Indiretamente, sim. Indiretamente, sim. Pode dar um smack box para ele também. Aqui é o seguinte, isso daqui é um mapa de iluminação noturna da América do Sul. Quer dizer, este mapa, ele mostra onde tem, eles chamam de poluição noturna, alguma coisa, poluição de luz. é onde tem atividade com luz de noite, na América do Sul. Então, são as zonas urbanas. A gente consegue ver aí onde tem uma maior densidade de pessoas, uma maior densidade populacional. Se a gente colocar um mapa na frente do outro, a gente vai ver que os testes aqui, que acontecem no Brasil, eles se sobrepõem aonde tem uma maior densidade populacional aí dentro. isso é muito interessante. Parece que quanto melhor a infraestrutura que tem na região, quanto mais iluminação noturna, maior a quantidade de testes que a gente tem na região. Então, por aí a gente consegue entender que as regiões com uma infraestrutura melhor são as que têm melhor condições de internet aí dentro. Este mapa, vocês podem acessar ele em cimet.nic.br barra mapas. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que é possível pegar e extrair nesse mapa. A gente consegue saber a velocidade, latência, perda de pacotes, jitter. São coisas muito interessantes que vocês podem pegar e analisar entrando nesse mapa. Quem tem celular e baixar o aplicativo Cimet Mobile, dentro do celular também tem uma aba onde ele pode ver como é que está a qualidade da rede 3G onde ele está agora. Então, ele pode fazer um comparativo. Por exemplo, eu estou aqui no Fizzle. Quais são as redes 3G que melhor atendem aqui o Fizzle? Ele pode conseguir tudo isso através do site, do aplicativo. E aqui também é uma outra tela que eu acho que vai ser mais produtivo quando vocês entrarem no site e olharem a tela. Mas é uma região que foi delimitada e através dessa delimitação da região pelo mapa, a gente soube como é que está a qualidade de cada um dos provedores que atendem na região. Então, quem entrar aí dentro vai poder saber se a qualidade da Brasil Telecom está melhor do que a qualidade por exemplo da NET na casa dele. Lá na região dele. Isso é muito interessante. Bom, vamos falar um pouco sobre a Anatel. A Anatel ela pegou e criou algumas métricas de qualidade mínima. Obrigada. Alguns celulares já fazem isso automaticamente. Eles olham que a qualidade está... Se eles têm uma rede Wi-Fi, e a rede Wi-Fi, eles percebem que é uma rede que é navegável, que está bem, eles dão preferência para o Wi-Fi do que para o 3G. Geralmente, o que os celulares fazem, de forma natural. Eles preferem muito mais Wi-Fi do que o 3G. Ah, sim. Algumas operadoras já estão distribuindo redes Wi-Fi pela cidade, onde o usuário já vê automaticamente isso aqui. Eu já vi muito disso em vias públicas também, e em alguns shoppings acontecendo isso. Mas depois, mais adiante, a gente pode retomar isso de novo. A Anatel colocou algumas métricas. Tem duas resoluções. Uma delas é a resolução 574, que fala exclusivamente de banda larga fixa, e a outra é a resolução 575, que fala de banda larga móvel. Quanto à resolução 574, ela teve uma evolução com os primeiros três anos dela. Atualmente, ela pede que a vazão instantânea não seja inferior a 40% do contratado. Quer dizer, se eu contratei 10 MB, eu tenho que medir no mínimo, no mínimo, 4 MB. Outra coisa também é a latência. A latência, para quem não está acostumado com este termo, eu vou explicar rapidamente. A internet, como ela funciona hoje no mundo, ela é uma série de pacotes de dados que vão de um lado para o outro. Latência bidirecional é o tempo que os pacotes que saem do meu computador levam para chegar no destino e voltar de novo para o meu computador. onde que uma latência influencia muito o dia a dia do usuário. Por exemplo, numa chamada VoIP. Se eu estou chamando um amigo meu pela internet e a latência está muito alta, vai demorar muito mais tempo para o meu amigo escutar o que eu estou falando e muito mais tempo também para eu escutar a resposta dele. Um exemplo muito prático do que uma latência alta causa são as chamadas via satélite. Quem já viu, por exemplo, o Jornal Nacional, que eles fazem uma chamada para algum repórter que está na Europa ou então na Ásia? Daí, o apresentador vai lá, fala, ah, boa noite, então, como é que está aí? Silêncio, silêncio, silêncio. Daí, o repórter, no outro lado, ah, aqui está tudo bem, inclusive, estamos passando por uma isso, isso e aquilo lá. Só que esse tempo que demora é a latência. Então, quanto maior a latência, mais tempo demora para que a pessoa escute o que a outra está falando, no caso de uma chamada VoIP. Isso também é muito importante no caso de jogos online. Quem tem o hábito de jogar pela internet, principalmente jogos de tiro, e tiver uma latência muito alta, vai ser muito mais prejudicado do que alguém que tenha uma latência mais baixa. Então, no caso de jogos online, é muito mais importante uma latência baixa do que uma velocidade alta. aqui a Anatel, ela divulgou em maio como é que está a utilização de banda larga no Brasil. As operadoras, elas são obrigadas mensalmente a informar para a Anatel quantos clientes que elas têm contratadas e em que faixa de velocidade. E aí já começam alguns problemas. A Anatel, ela já considera banda larga a partir de 512K. Isso daí é uma coisa bem antiga e muitas vezes não é condizente com o que nós temos hoje em dia. Por exemplo, 512K, dificilmente eu consigo assistir um vídeo pela internet de forma online. Eu consigo fazer uma boa chamada com videoconferência. Isso é muito complicado. Nos Estados Unidos, está recentemente, agora no início do ano, o FCC, que seria um equivalente à Anatel lá, colocou como sendo banda larga velocidades acima de 25 megabits por segundo. Então, é uma outra realidade que se tem. Aqui no Brasil, a gente vê que, de acordo com a Anatel, a maioria das pessoas fica entre 12 e 12 megabits por segundo. A gente ainda tem uma pequena porcentagem que fica até 512K e também uma pequena porcentagem acima de 34 megabits por segundo. Então, o grande foco hoje, os planos operadoras, pelo jeito, ficam entre 2 e 12 megabits por segundo. Existem hoje algumas empresas que fazem relatórios, que são relatórios, às vezes, online, às vezes, trimestrais sobre a qualidade da internet. Eu separei aqui três casos para a gente poder discutir um pouco sobre os mecanismos de cada um deles. Um deles é a Camai. E a Camai é uma coisa muito interessante porque o último relatório dela saiu faz 15 dias. Isso daí deu uma repercussão muito grande dentro da mídia aqui no Brasil porque ela falou que o Brasil tem uma das velocidades mais baixas do mundo para a qualidade da internet. A UCLA é uma outra empresa que é a que desenvolve o speedtest e ela também pega e faz um relatório. Só que o relatório dela funciona de forma online. Então, o usuário pode entrar em um site, vai lá e sabe como é que está o relatório mensal do país dele, onde ele está. E nós temos também um mapa que nós desenvolvemos aqui para o usuário saber como é que está a qualidade. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa que deixa um pouco chocado quando a gente fala sobre relatórios de qualidade da internet. Isso tudo é Brasil. Relatórios da qualidade da internet no Brasil. A Akamai, no último relatório dela, falou que o Brasil tem uma média nacional de velocidade de 3.4 megabits por segundo. Ou seja, muito baixo. Esses 3.4 megabits por segundo colocaram o Brasil em uma posição muito ruim no mundo. Alguém lembra? Alguém leu esse relatório aqui? Sabe qual é a posição que o Brasil ficou? Essa é uma pergunta um pouco mais complicada. Mas o Brasil ficou em 89º lugar no mundo. Com esse valor de 3.4 megabits. A Ucla já falou que o Brasil tem uma qualidade um pouquinho melhor. Ou seja, quase 4 vezes o que a Akamai falou. 13.33. E a gente, medindo lá no NIC através do CIMET, nós chegamos a um valor médio para o Brasil de 16.11. Agora, quem olha de longe isso, imagina se alguma coisa está errada. Esse pessoal da área de estatística, ninguém está conversando um com o outro. É impossível que um meça 3.4 e o outro 16.11. O que está acontecendo, que está dando essa divergência toda nesses sistemas de medição de qualidade da internet? Quando a gente olhou esse relatório da Akamai, 3.4, isso aí acendeu uma luz, dizendo assim, alguma coisa aí no meio não está correta. Então, a gente vai ter que fazer uma análise mais aprofundada para ver assim, por que aqui no Brasil eles estão dizendo que nós temos 3.4 mega? Daí, eles olham lá na Coreia do Sul, a Coreia do Sul é o que tem a melhor qualidade de acordo com a Akamai. 25 mega média de velocidade da Coreia do Sul. Daí a gente fala, olha os resultados da Ucla para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está muito mais do que 25 mega lá dentro. Inclusive, a Ucla está dizendo que a melhor internet do mundo vem, se não me engano, de Singapura. Daí a gente olha assim, tudo bem, vamos tentar entender o que acontece nesses casos. E o CIMET, a gente não tem uma base internacional porque os testes são feitos basicamente aqui no Brasil. Olhando tudo isso, a gente pergunta, afinal de contas, quem tem a velocidade correta de todos eles? Eu não vou dizer que é o CIMET, porque senão estaria puxando para o nosso lado. Seria uma coisa muito suspeita eu falar assim, não, nós é que temos a velocidade correta. Então, antes de pegar e de dizer quem tem a velocidade correta, vamos fazer uma análise rápida sobre cada uma dessas medidas que estão sendo feitas para que a gente possa pegar e entender um pouco mais como isso funciona. vamos começar com a da Akamai. Eles têm um relatório chamado The State of the Internet Report. Esse relatório é baseado nos downloads que são feitos dos servidores da Akamai. A Akamai é uma empresa de CDN. Para quem não está acostumado com o termo CDN, é uma empresa de conteúdo distribuído. Então, ela tem vários servidores espalhados pelo mundo e o usuário, quando vai pegar um conteúdo, pega sempre do servidor mais próximo. Então, ela tem servidores que ficam dentro dos pontos de troca de tráfego internet. Então, são centenas pelo mundo. Ela tem também muitos servidores que ficam dentro da rede das operadoras. É muito interessante para as operadoras serem servidores da Akamai dentro da rede deles, porque os usuários não precisam utilizar tráfego internacional para poder baixar o conteúdo. E eles têm um mecanismo muito inteligente que faz com que o usuário baixe o conteúdo de dentro do servidor mais próximo. Bom, quem é cliente hoje da Akamai? Aí é importante que a gente comece a cuidar disso para entender um pouco mais sobre a metodologia deles e entender por que o resultado deles dá esse tipo de velocidade para o Brasil. Não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo também. Hoje, clientes da Akamai, a Microsoft, isso daí inclui o Windows Update. Então, toda vez que alguém estiver fazendo um Windows Update no seu computador, eu sei que eu estou falando para um congresso de software livre, mas vamos falar um pouco sobre o Windows Update também. Quem baixa o Windows Update baixa dos servidores da Akamai. Então, vai pegar sempre o servidor mais próximo. Quem tem um equipamento da Apple, acesse o site da Apple, também vai baixar esse conteúdo da Akamai. Os iOS mais novos, todos eles vêm do site da Akamai. Adobe, Playstation, quem tem o hábito de jogar videogame e pegue uma atualização de um jogo que está vindo pela internet para colocar no seu videogame. Muitas vezes, esse conteúdo, essa atualização do jogo vem de servidores da Akamai. Então, ele pega de locais que estão próximos dele. E o AirBnB também, que é uma empresa de hospedagem. E outras, tem dezenas, dezenas de clientes. Agora, como é que eles colocaram isso daí? Quem são os, os, digamos, os países mais bem colocados? Como eu falei, a Coreia está em primeiro, está com 23.6. isso daí dá quase oito vezes o que o Brasil tem de velocidade. Depois, a gente tem alguns outros países, na Irlanda, Hong Kong, Suécia. A maioria são países europeus. Aí, onde ela coloca a qualidade da internet. Bom, agora, vamos falar um pouco sobre como é que é feita essa contabilização da Akamai de velocidade. Está aí o perfil de cada país. primeiro, é bom que a gente tenha uma coisa. O perfil do usuário brasileiro é diferente do perfil de um usuário europeu e de um perfil de um usuário que está nos Estados Unidos. Por que esse perfil é diferente? Nos Estados Unidos, a gente tem muito mais clientes com iOS do que aqui no Brasil. Isso daí é fato. Na Europa, a gente tem muito mais clientes com dispositivos Apple do que no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem também uma quantidade de clientes com Windows legalizados. Vamos começar por aí. Existe um estudo que foi feito agora há um tempo atrás que mostrava que quase metade dos computadores com Windows aqui no Brasil é pirateado. E esses computadores com Windows eles não fazem Windows Update. Dificilmente eles vão lá e vão baixar esse conteúdo da Akamai. Então, são computadores que acabam estando comprometidos não são atualizados mas eles não baixam esse conteúdo da Akamai. O padrão do brasileiro ele pega muito mais arquivos pequenos da Akamai do que arquivos grandes. Isso aí acontece para a América Latina como um todo. A Europa tem um hábito por exemplo na Europa e nos Estados Unidos é muito comum na Ásia principalmente. O usuário na Ásia ele joga muito videogame. Então, os arquivos que ele baixa atualização esse tipo de coisa é muito maior do que o usuário brasileiro. usuário brasileiro muitas vezes acessa o site da Sony vai lá acessa o site da Microsoft então ele pega imagens pequenas são arquivos pequenos e para que a gente atinja a velocidade contratada nominal nós precisamos de arquivos médios para grande. Então, arquivos pequenos não nos dão a velocidade que é a velocidade contratada. Uma coisa importante também é que a Akamai nos Estados Unidos ela divulga qualidade por estado então quem entrar no site deles e for pedir o relatório vai ver que cada estado nos Estados Unidos tem um relatório próprio de qualidade de internet. O Brasil é um país com tamanho continental e não tem um relatório dividido por estado ou por região é um relatório que é um relatório geral. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos regiões como a região sul e a região sudeste que são bem atendidas relativamente bem atendidas para a internet mas a região norte é uma coisa horrorosa. A região norte tem problemas sérios de conectividade de internet então se colocar tudo isso dentro do mesmo balde pegar a média a gente vai ter uma média que vai gerar um desvio padrão muito alto e eles não divulgam qual é esse desvio padrão. Outra coisa também que eles não divulgam é a média de tamanho de arquivo que cada país foi lá e baixou. Se eles colocassem isso a gente poderia saber por exemplo se esse resultado do Brasil é condizente ou não com o que está sendo apresentado. Bom aqui nós temos então um exemplo que foi feito em uma rede de 50 megabits por segundo nessa rede nós fizemos um exemplo um arquivo pequeno olhem a velocidade que deu quando eu pego um arquivo pequeno por exemplo que é o download do logo da Microsoft que tem 1.6k a velocidade que eu consegui olhem 0.0043 megabits por segundo a medida que eu vou aumentando o tamanho do arquivo por exemplo se sei o site da Apple então eu tenho um site de 120k já aumentou minha velocidade para 260k quando eu pego um arquivo um pouco maior que é o site da Microsoft já consegui atingir 1 mega quando eu pego um arquivo maior que é 640k que é o instalador do Adobe do Flash Player eu já passei de 2 mega agora quando eu faço um download de 23 mega que é o exemplo que foi feito que eu baixei aqui o iTunes mais novo olha a minha velocidade para quanto foi 31 mega então quer dizer quanto maior o arquivo que eu baixo maior é a chance de eu atingir a minha velocidade nominal que é aquela que eu fui lá e eu contratei arquivos pequenos não me fazem chegar na velocidade limite que foi contratada então isso daí é importante pegar e deixar claro uma outra coisa também a Ucla ela utiliza agora se falar um pouco mais sobre a Ucla e não mais sobre o que eu estava falando antes sobre a KMI a Ucla ela utiliza os medidores que ela tem espalhados que são o Speed Test para saber como é que está a qualidade da internet do usuário o Speed Test acho que é o medidor de velocidade mais conhecido no mundo e é o mais usado então ele tem vários servidores espalhados pelo mundo e muitas vezes esses servidores acabam ficando dentro da rede das operadoras então isso aí é um problema que como eu expliquei antes pode pegar e mascarar o resultado da internet do que está sendo medido o usuário geralmente é indicado a fazer o teste no servidor mais próximo que está da rede dele esse relatório que a Ucla pega e divulga ela considera para esse relatório e para cada região os testes que foram feitos até 300 milhas de cada servidor então quer dizer eu posso escolher eu fiz meu primeiro teste meu primeiro teste foi feito aqui em Porto Alegre meu segundo teste foi feito lá em São Paulo ótimo o segundo teste não vale porque é mais de 300 milhas de onde eu estou então como é que funciona esse sistema deles eles vão lá e o speed test ele busca um arquivo bem pequeno desse servidor daí através da velocidade que ele viu que esse arquivo veio ele vai lá e busca um arquivo maior quer dizer se esse arquivo demorou um segundo para vir ele vai pegar um arquivo de 10 mega se esse arquivo demorou meio segundo ele vai pegar um arquivo de 15 mega então ele vai pegando arquivos maiores dependendo da velocidade que esse primeiro arquivo demorou para vir isso é bom por quê? porque a chance do usuário chegar em uma velocidade real é maior do que se ele pegasse só o primeiro arquivo que é o primeiro arquivo pequenininho esse primeiro arquivo não daria a real velocidade dele vamos mostrar agora para vocês como é que está a qualidade da internet no ranking mundial vocês lembram qual foi o primeiro que eu falei? quando eu falei da UCLA qual era o país que estava em primeiro lugar? a Coreia do Sul era no caso da Camai e muita gente falou Singapura agora quem falou Singapura aqui? vamos ver pessoal nossa deu muita gente vem conversar comigo depois no final que a gente vê o que a gente consegue então é o seguinte Singapura ficou realmente em primeiro lugar e veja a velocidade de Singapura 132 mega o primeiro lugar na perspectiva da Camai que era a Coreia do Sul tinha menos de 25 então aí a gente vê que tem algumas diferenças nessas métricas inclusive para países já mais desenvolvidos agora a Coreia a gente tem ali pouco menos de 60 mega mesmo assim deu mais que o dobro do que a Camai tinha colocado então isso aí realmente faz com que a gente procure entender porque que dá essas diferenças cada uma tem uma metodologia diferente cada uma tem uma métrica diferente então sabendo como funciona cada uma delas a gente pode melhor analisar isso nesse caso aqui o Brasil ficou em 75º lugar com 14.21 mega em último lugar acabou ficando Cuba com 1.38 megabits por segundo um dos problemas que a gente tem com essa solução da Camai desculpa solução do speed test da UCLA é que a gente consegue facilmente burlar o resultado por que que eu estou falando isso um provedor ele pode utilizar um proxy como o serviço é baseado num protocolo chamado HTTP a gente pode pegar colocar um proxy no caminho e isso faz com que o resultado seja burlado inclusive para latência também nós fizemos alguns testes lá no NICBR fazendo colocando colocando proxy na frente e fazendo alguns redirecionamentos de firewall na nossa rede para ir em laboratório ver que velocidade que a gente conseguiria com o speed test simulando o que uma operadora poderia fazer dentro da rede dela também para pegar e colocar um servidor sempre bem próximo do usuário para que ele pudesse pegar e medir sempre uma velocidade boa mesmo ela tendo uma infraestrutura ruim através dessas regras e desse proxy que nós colocamos nós fizemos um teste até as ilhas Maurício vamos lá de São Paulo até as ilhas Maurício resultado nós conseguimos uma latência de 15 milissegundos mais rápido ou seja isso é mais rápido do que a velocidade da luz de ida e volta para as ilhas Maurício com essa latência descobrimos a velocidade de dobra porque isso daí é uma coisa que nós achamos que ficou muito mal explicada então os relatórios deles quando a gente pegou o relatório da UCLA para nós nós achamos realmente que continuou com 15 milissegundos até as ilhas Maurício bom tudo bem estes servidores geralmente eles ficam dentro da rede das operadoras as operadoras pagam para que esses servidores fiquem lá dentro e outra coisa também que ele tem o mesmo problema esse relatório deles que ele não apresenta a média por estado aqui no Brasil somente a média nacional então esta média nacional acaba sendo distorcida também e também não apresenta o desvio padrão enfim depois de tudo isso a gente consegue concluir alguma coisa sim o Brasil ele é um país que tem um desvio padrão muito alto muito alto mesmo eu vou mostrar para vocês aqui um comparativo entre o primeiro trimestre por região entre o primeiro trimestre de 2014 e 2015 olhem aqui acho que não sei se vocês conseguem ler porque acho que ficou um pouco pequeno aqui para o telão mas aqui ele é um gráfico de barras para a região sul que está dividido por faixa de velocidade então nós temos assim o primeiro ficou até 512k depois até 1mg 1mg e meio 2mg isso daí foi aumentando os últimos esses aqui que são os valores mais à direita são os com a velocidade mais alta então a última a última barra lá no final são velocidades acima de 50mg então a gente vê que para a região sul a maioria dos testes fica entre 10 e 15mg que são aquelas duas barrinhas maiores que tem ali no meio olhando a região sul a evolução de 2014 para 2015 a gente vê que boa parte dos usuários migrou das velocidades mais baixas e foi para as velocidades intermediárias de 10, 15mg isso foi uma coisa que a gente viu acontecendo no país inteiro os usuários começaram a migrar de velocidades que eram velocidades de 1, 2mg boa parte deles e começaram em função dos planos melhor ofertados e da oferta que nós começamos a ter em algumas capitais já de fibra ótica chegando na casa dos usuários para velocidades mais medianas de 10, 15mg e alguns usuários de 10, 15mg começaram a migrar de 2014 para 2015 para velocidades de 35, 50mg agora eu vou mostrar para vocês olhando a média da região sul ela fica em 9.31 megabits por segundo isso em 2014 em 2015 passou para 12 megabits por segundo a média então a média ela está dentro daquela faixa onde está a barrinha mas daí vocês vão olhar e vão dizer o seguinte tudo bem a média está aí mas olha a quantidade de gente que tem eu olhando aqui eu vejo a maioria das pessoas está abaixo disso a maioria das pessoas está abaixo destes 12mg que eu tenho então como é que a média vai ser 12mg a média da 12mg porque os poucos os testes a menor quantidade de testes mais alto faz com que a maioria dos testes mais baixos acabe não aparecendo suba a média para cima o problema é que isso vai gerar um desvio padrão alto o desvio padrão aqui que nós medimos ficou em mais de 15mg então nós temos um desvio padrão altíssimo e não é só para a região suíça nós temos também para a região centro-oeste na região centro-oeste nós temos a média na faixa de 11mg por segundo em 2014 e em 2015 isso ficou em 13mg na região centro-oeste está em 13mg por segundo a média isso daí é um é um problema também porque também tem um desvio padrão alto todas as regiões brasileiras que nós medimos e comparamos o primeiro trimestre de 2014 com o primeiro trimestre de 2015 apresentou um desvio padrão muito alto essa apresentação aqui vai estar disponível depois vou entregar o pdf se alguém quiser olhar depois com mais calma esses gráficos aqui acho que não vai dar para ver muito bem a região nordeste a região nordeste também a região nordeste teve uma coisa interessante porque foi uma das que mais diminuiu as velocidades menores então teve uma migração um pouco maior para as velocidades intermediárias aí no meio mas a região nordeste ela tem uma média de 12 megabits por segundo e a gente olha imensa maioria também abaixo de 12 isso é um fenômeno que deve acontecer também nos testes da da Camai e da da UCLA do speed test como não é divulgado o desvio padrão a gente não sabe o quão desigual está essa distribuição de velocidades de internet região norte a região norte é uma das que tem mais é uma das mais complicadas aqui também se vocês forem ver em 2014 a maioria dos testes a imensa maioria ficava até 4 ou 5 megabits aí na região norte essa é a que tem as velocidades mais baixas que nós medimos e depois já em 2015 parece que essas velocidades começaram a ser migradas os usuários começaram a migrar já para velocidades mais intermediárias aumentou a oferta nas capitais principalmente nas grandes capitais da região norte agora em 2014 e a região sudeste que é a que tem a maior média a região sudeste é hoje a que tem a maior quantidade de testes com velocidades acima de 35 megabits por segundo se vocês forem ver a última barrinha é a que está maior com 12% na região sudeste e é uma também das que tem a velocidade um pouco mais bem distribuídas se for ver a quantidade de testes por faixa aí a porcentagem eu fiz um um exemplo aqui para poder mostrar para vocês que é um comparativo entre dois estados eu peguei o estado de São Paulo que é o que teve os melhores resultados de internet e depois eu vou mostrar o estado do Amapá que é o que teve os piores em 2014 em São Paulo a gente vê que a gente tem uma distribuição razoável e boa parte dos testes aquela barra maior que aparece deixa eu ver se eu consigo mexer não tem como mexer com o mouse aqui se não eu ia mostrar aquela barra maior é a que fica na faixa de 10 megabits por segundo aquela maior então hoje aparentemente o plano que que mais usuários tem lá em São Paulo fica na faixa de 10 megabits por segundo agora olhem o Amapá olhem a diferença praticamente a gente não tem testes de velocidades maiores do que 5 4 megabits por segundo então olhando isso a gente vê que tem uma diferença muito grande e o Brasil por isso que eu falo o Brasil por ser um país de tamanho continental essa análise feita por região é muito importante para que a gente consiga pegar e saber como está a qualidade por região no Brasil colocar o Brasil como uma coisa única é muito complicado então a gente vê realmente que existe no Amapá hoje um problema de oferta que começou a melhorar um pouco agora no final de 2014 início de 2015 mas ainda existe um problema de oferta muito grande de internet lá dentro eu fiz aqui também um comparativo para mostrar para vocês redes 3G para que vocês saibam como é que está a qualidade das redes 3G que foram medidas com o Smet Mobile aqui é a latência a latência que eu falei para vocês é o tempo de um pacote e voltar para o seu destino então as latências em redes 3G a maioria a maioria delas ficam até perda de pacotes aqui não é a latência a perda de pacotes aqui fica em 0% algum deles em 1% ou 2% então a perda de pacotes é relativamente baixa em alguns casos agora neste gráfico aí sim nós temos a latência e a latência das redes 3G é uma coisa interessante 3G e 4G porque elas são historicamente muito maiores do que as latências de rede cabeada então enquanto uma rede cabeada nós temos uma latência na faixa de 30 milissegundos nas redes 3G essa latência pode chegar até 300 400 milissegundos por isso que o pessoal costuma dizer que quem joga online não pode utilizar celular ou então modem 3G para poder jogar online que sai muito mais prejudicado do que quem está usando uma internet cabeada aí no meio quem quiser depois dar uma olhada por operadora que nós separamos por operadora aqui o resultado pode baixar a apresentação depois no site e dar uma olhada com mais calma nisso a gente costuma ver o seguinte algumas redes onde tem menos usuários usando a latência é melhor ela vai começando a ficar maior à medida que tem mais usuários disputando a mesma estação rádio base então vamos pegar um exemplo a Avenida Paulista lá em São Paulo as medições que a gente vê na Avenida Paulista em horários de pico elas têm uma latência muito maior do que as medições que a gente tem após as 10 da noite lá na região da Avenida Paulista então parece que quanto maior a densidade de pessoas isso o meio físico explica porque é um meio compartilhado então ele vai ter que esperar um momento um slot para poder enviar o pacote e essa espera vai fazer com que atrase o envio do pacote também mas também você pode descartar qualquer outra coisa aí no meio então aqui agora nós temos a velocidade e presta atenção em uma coisa as velocidades com redes 3G elas ficam geralmente até 1 megabit por segundo 2 megabits por segundo mas olhando a média a média diz que está em 8 9 megabits por segundo como é que a média vai estar em 8 9 megabits por segundo se a maioria é muito abaixo disso porque nós temos já hoje está aparecendo no sistema bastante testes que estão sendo feitos com 4G então os testes com 4G fazem com que a média acabe subindo a média de 8 mega quem olha a média da internet brasileira tem do 3G e 4G que são os móveis 8 mega quer dizer isso quer dizer que a internet está boa? não não quer dizer que a internet está boa quer dizer que temos algumas pessoas que tem uma internet boa e bastante gente que tem uma internet muito ruim a Akamai ela fez um um estudo também mostrando como é que está o 3G e o 4G na América Latina então aqui a gente vê que o Brasil ficou em uma posição que não está muito privilegiada acho que ficou em terceiro lugar empatado com o Chile e com a Colômbia com média de 2.5 nos testes dele e a porcentagem das velocidades acima de 4 mega 8.5% agora preste atenção em uma coisa tem alguma coisa que choca aqui quando a gente olha a Venezuela muito bem o mestre é um simetbox ganhou também depois o Fábio te entrega a Venezuela por que a Venezuela é tão diferente dos outros vamos olhar aqui média da Venezuela 7 porcentagem acima de 4 mega 97 porcento acima de 4 mega isso quer dizer a Venezuela tem uma rede 4G maravilhosa a Venezuela tem um pessoal que acessa a internet via celular com 4G usando tudo que é recurso que a rede proporciona na verdade não é bem assim a rede 4G na Venezuela ela começou em 2013 então é uma rede relativamente nova como é uma rede relativamente nova tem pouca gente usando ainda não tem uma quantidade de usuários muito grande lá usando e rede de celular é assim quanto menos gente usando melhor eu me lembro quando saiu o 3G no Brasil eu me lembro de ter sido um dos primeiros usuários a comprar um um Nokia N95 que tinha suporte a 3G e eu lá em São Paulo estava mexendo com o celular conseguia uma taxa de download maravilhosa com aquele celular nossa que coisa boa um ano depois já não é mais tão bom dois anos depois putz ferrou-se três anos depois eu olhava aquilo com sorte eu consigo abrir um e-mail e a coisa foi indo assim depois no final a gente junta perguntas e olhando isso a gente olha redes novas tem uma tendência a serem melhores e a Venezuela isso é um estudo que a Camai também publicou ela falou nesse estudo agora do primeiro trimestre foi o único país da América Latina onde diminuiu a quantidade de acessos por celular então diminuiu a quantidade de usuários de celular na Venezuela com relação aos outros países da América Latina a Bloomberg também fez um um estudo fez uma reportagem agora em junho falando sobre a dificuldade que é de conseguir celulares mais modernos na Venezuela então essa rede de celulares inclusive celulares no geral parece ter um problema na Venezuela em função de câmbio de dólar ou dólar dificuldade de conseguir dólar na Venezuela alguma coisa assim eles estão com problemas para conseguir celulares lá na Venezuela bom mostrar para vocês alguns resultados aqui que vão chocar um pouco vocês para quem joga online principalmente a latência que nós medimos em 2014 esses aí são os piores resultados de latência do Brasil então para quem joga online eu conselho quem gosta de ganhar em jogos online vai e convide algum dos pessoal dessa cidade para poder pegar e jogar com vocês tem uma cidade chamada Calsoene ela fica no Amapá os resultados de lá deram latência de impressionantes olha só impressionantes 4 segundos nessa cidade latência de 4 segundos isso quer dizer o que? para quem está jogando online o cara pode fazer o seguinte vai lá começou disparou o tiro está jogando com o vizinho disparou o tiro corre para a casa do vizinho olha para trás do vizinho te matei não matou não acertou o tiro é tão lento isso daí mas é tão lento que o cara que está falando no celular imagina no celular uma chamada VoIP fala 4 segundos depois ele escuta o que o outro está falando o outro escuta o que ele está falando isso é muito ruim e essa cidade acabou sendo a campeã de 2014 como a cidade com a pior latência do Brasil agora aqui eu coloquei também um estudo que nós fizemos no ano passado sobre a maior quantidade de perda de pacotes então a maior quantidade de perda de pacotes ficou para Pedra do Anta que é uma cidade que mostrou na média dos testes da cidade não foi um teste só foram vários testes que foram feitos na cidade e a gente chegou assim no total de 55% de perda de pacotes ou seja o usuário que está jogando online é pior ainda do que a latência porque ele deu o tiro o tiro nunca vai chegar na outra ponta vai ser assim vai para o limbo o tiro que ele deu então quanto maior a perda de pacotes mais a chance do usuário ser prejudicado num jogo online e também numa chamada VoIP uma perda de pacotes muito alta faz com que o usuário fale alguma coisa e o outro simplesmente não escuta porque a voz não vai chegar vai ser perdida no meio do caminho por uma conectividade ruim que ele tem pode ser uma conectividade na última milha ou então em relação ao backhaul ou backbone do operador bom eu falei inicialmente no início da apresentação que nós desenvolvemos um software para poder medir de forma constante mas além do software nós desenvolvemos também um equipamento que é um roteador que é um firmer para um roteador onde ele pega e mede de forma constante a qualidade da internet que é o Cmetbox esse que nós estamos distribuindo para quem hoje pegou e acertou algumas perguntas que nós fizemos então esse Cmetbox é um roteador que é instalado na casa do usuário e mede a qualidade da internet dele 24 por 7 então o usuário vai saber quanto tempo durante o mês a internet dele ficou fora qual a média da velocidade que ele teve em cada dia do mês e também uma coisa importante como ele faz vários testes durante o dia eu sei como é que estava a qualidade da minha internet de manhã eu sei como é que estava a qualidade da minha internet de tarde eu sei que a minha rede está bem servida ou não está bem servida e ele também possui uma interface para a extração dos resultados e esses resultados depois podem ser exportados em PDF para que ele mande para o operador para que ele tenha registrado como é que estava a qualidade dele naquele dia e também pode ser utilizado como um roteador Wi-Fi o Cmetbox está aqui quem não tem um Cmetbox pode comprar o roteador e baixar o firmware que nós temos no site e também hoje em dia ele tem algumas outras funcionalidades o roteador ele também pode ter um pendrive ou um ou um HD ligado nele e servir também como um mecanismo para compartilhar esse HD com todos os computadores da casa então se o usuário tiver um Cmetbox ligou um pendrive todos os computadores da casa que estão em rede podem acessar aquele pendrive que está ligado no equipamento também e agora também nós estamos colocando suporte à impressora nele se alguém tiver uma impressora USB e quiser ligar ali logo logo vai poder também ter suporte a ela e outra coisa importante é que toda atualização do equipamento é feita de forma automática o equipamento consulta servidores nossos de tempos em tempos para ver se tem uma versão mais nova do software baixa esse software instala nele sem que o usuário precise pegar e se preocupar com isso então essa parte de atualização ele pode ficar certo que o equipamento vai estar sempre atualizado pessoal se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta agora aqui parece que tem algumas online já que chegaram também eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma pergunta aqui e uma da plateia para poder pegar e dar tempo para todo mundo a ordem está por chegada aqui o mais recente ou o mais antigo vamos lá então considerando que fala sobre o desvio padrão qual a avaliação sobre o programa nacional de banda larga o programa nacional de banda larga é muito importante pelo seguinte a ideia que ele propõe é uma ideia muito interessante levar a internet para regiões onde não são atendidas uma das coisas que a gente viu nos estudos aqui é o seguinte a internet ela é sempre de melhor qualidade onde existe mais provedores ofertando serviço então quanto maior a concorrência que existe na região melhora a qualidade da internet porque os provedores competem um com o outro então em uma região onde o usuário não tem internet onde ele tem um provedor só esse provedor tem um monopólio da região o programa nacional de banda larga para poder levar banda larga para aquela região e ter uma concorrência que leva uma qualidade boa com um preço justo para o usuário é muito válida esse é um tipo de programa que eu acho que é importantíssimo eu acredito que chegando esse programa chegando cada vez mais em regiões como a região norte e nordeste onde nós temos uma internet muito deficitária em algumas regiões principalmente à medida que a gente se afasta das capitais é uma tendência isso é uma tendência que estatisticamente a qualidade daquela região vai melhorando à medida que o serviço vai sendo oferecido e sendo um serviço de qualidade sim com certeza isso vai melhorando a qualidade da internet é muito válido isso tinha uma pergunta aqui da plateia sim alô eu queria saber a respeito daqueles dados de latência se aquilo é referente à internet móvel ou à internet fixa e se o Cmetbox está disponível para venda também não nós não vendemos ele porque ele é um ele é um produto que foi desenvolvido é um roteador normal um roteador TP-Link onde tu pode baixar o firmware do site e instalar o firmware nele então tu mesmo pode comprar um roteador que vai custar 80 reais hoje vai lá e instala o firmware nele e ele sai medindo na tua casa a latência nós dividimos fixo fixo a latência a gente dividiu aqui tem um gráfico de latência para fixo e para móvel um deles assim que nós mostramos o último é para fixo então está ruim mesmo não é móvel aquilo e é fixo vamos fazer o seguinte quem fizer uma pergunta agora ganha um Cmetbox também ganhou um Cmetbox quem mais fizer uma pergunta ganha porque nós temos um tempo limite estourou o tempo vamos lá qual a dificuldade em usar tantas tecnologias diferentes se o Alexandre estiver escutando se o Alexandre estiver escutando está aqui a gente pede para ele mandar um e-mail Alexandre manda um e-mail para mim fabrício arroba nick br que a gente manda pelo correio para tirar o Cmetbox pela pergunta e o tempo só a saideira então sobre os relatórios emitidos pelo Cmet você sabe informar se eles tem alguma consideração ou valor legal no caso de até alguma ação contra a operadora ou nesse sentido para exigir legalmente que ela cumpra o determinado pela Anatel o que nós colocamos no relatório é o seguinte baseado na velocidade que o usuário informa nós dizemos se está ou não em acordo com a resolução 574 em todos os itens que a resolução 574 coloca um limite mínimo de qualidade lá dentro e ali é o seguinte como são várias medições que são feitas inclusive durante a noite onde o usuário com certeza não está usando a internet a operadora não pode alegar que aquilo ali estava sendo compartilhado junto com o usuário a rede no momento do teste se o equipamento é colocado como sendo o roteador da rede o Cmetbox ele analisa se existe uma banda livre mínima para que ele possa fazer o teste para depois ele fazer o teste o que ele faz é o seguinte ele olha existe no máximo 128k passando na rede existe ótimo faz o teste se não existe ele espera mais um minuto até que ele consiga um slot onde não tenha tráfego na rede para que ele possa fazer o teste então isso daí ajuda para que o sistema seja validado e acabe sendo utilizado como uma ferramenta para poder pegar e cobrar isso junto às operadoras ainda assim é bem fundamentado porque nós esperamos o momento certo para poder fazer o teste ela não pode dizer que houve concorrência com outra banda que estava ou então que houve um problema que estava sendo feito via wi-fi não é com equipamento dedicado cabeado ligado que esperou o momento certo de poder fazer o teste para depois poder fazer o teste então isso sim 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 nós temos reuniões com as operadoras sim inclusive quando foram estipuladas as métricas da Anatel nós participamos das reuniões fomos nós que sugerimos as métricas para a Anatel junta em reuniões daí a Anatel pegou adotou essas métricas e fez a resolução 574 em função disso as operadoras estavam juntas todas participando com representantes durante as reuniões hoje nós estamos fazendo algumas parcerias com o PROCON estamos começando com o PROCON de São Paulo lá onde nós vamos começar a liberar para eles alguns resultados do monitor banda larga para que eles possam tomar atitudes dentro de São Paulo lá para isso nós já fizemos algumas reuniões com a diretoria e a previsão é que agora no segundo semestre isso comece a ser enviado para eles de forma automatizada obrigado pessoal